Aplausos Nessa mistura de vozes Nasceu o teu canto Brasil Minha voz Eternecida Já adorou Os teus brasões Na expressão Mais como a vida das mais ardentes Canções Também Na beleza Desse céu onde o azul é mais Azul na aquarela do Brasil eu cantei De norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quero escutar Nas prazes da sertaneja Nas ondas do rio mar Oh Esse rio do pilhão Entre selvas de rojão Continente a caminhar No céu, no mar Na terra Canta Brasil A beleza Desse céu onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil Meu Brasil Quero escutar Nas prazes da sertaneja Nas ondas do rio mar Oh Esse rio do pilhão Entre selvas de rojão Continente a caminhar No céu, no mar No céu, no mar Na terra Canta Brasil No céu, no mar No céu, no mar Na terra Canta Brasil No céu, no mar Na terra Canta Brasil Amém.